E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera do canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje eu tô aqui no K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá profitando, brincando aí De tentar tirar algumas skins, beleza galera? Esse aqui tá sendo um dos melhores atualmente porque não é por nada não, mas 9 mil pessoas vão lá no site É muitas pessoas mesmo brincando aqui, abrindo caixas, pegando skins aqui, até mesmo de graça Tem skins de graça, brevemente eu vou trazer um conteúdo falando pra vocês como pegar skins de graça Aqui ó, o cara acabou de pegar uma faca nessa caixa de 100 dólares aqui, essa drone parece, né? E mano, é basicamente o seguinte rapaziada, o site aqui tá te dando muitos skins, muito profit E quando você recarrega dentro do site, ó, o promo code você já sabe qual que é, que é o DNX CSGO, certo? Você põe um pouco que você deposita 200 dólares, você vai ganhar 4 mil coins aqui pra você tá brincando, profitando De qualquer forma aí que você quiser fazer, lembrando que tem vários métodos de você fazer a recarga PIX, boleto, Paypal, até mesmo com as suas próprias skins do seu inventário Você pode fazer isso da melhor maneira possível, tá bom? E brevemente eu vou tá liberando um sorteio totalmente top pra vocês aí Que estão depositando no K-Drop, certo? E outra, mano, tá rolando um sorteio de Primes aqui no canal, não sei se você já chegou a ver Mas tá rolando, tá mano? Não perde essa oportunidade não, porque vale super a pena você tá participando desse sorteio do Prime Estou aqui com 30 mil coins de gold, de saldo de gold, tá? E a gente vai ver o que a gente vai conseguir de profit Deixa eu ver se eu tenho alguma skin aqui no inventário, né? Por exemplo, aí ó, tem 14 dólares Vou vender essa aqui de 14 dólares, vão ficar com 1.500, ok Depois disso, a gente vai só abrir essas caixas de gold, certo? Deixa eu pesquisar uma caixa aqui legal aqui pra gente abrir Deixa o like aí, rapaziada, que é muito importante pra fortalecer nós aqui no início do vídeo, certo? Deixa eu ver, tem essa de 1.200, tem essa de 1.900 Cara, eu vou começar com essa de 1.200 aqui, ó Que eu acho que ela é boa, tá bom? Então vamos tentar aqui, vamos ver se vai dar algum profit legal Ó, a primeira skin que veio aqui pra gente não foi tão bom, mas vamos abrir mais uma Vou tentar gastar todo esse saldo aqui pra ver se a gente vai pegar um profit legal Beleza! Desert Mesh Industria, boa! Essa aqui foi, pode! Deu uma skin legal agora, galera Isso lembrando que é só bônus de depósito Se depositar, aí agora você vai ter uma chance de ganhar uma dessas skins, beleza? Ó, começou a dar ruim, eu já vou pular pra outra caixa Eu vou abrir essa de 4.900 aqui Pra gente, é uma caixa mais cara, né? Mas pode vir até faca, mano Vamos ver se vai dar alguma skin legal Tomara que dê 4.900 coins Um usp flashback Podia dar uma frontside, né? Eu ficaria naquele modelo Mais uma, só mais uma assim de repente, quem sabe, dar um profit Só um profit mais ou menos Ah, duas usp flashback, mano Mais uma caixa aqui Vou abrir essa de 1.400 aqui, galera Não sei o que pode vir Mas vamos ver se vem alguma skin bem legalzinha pra nós desta vez aqui, né, guys? Beleza! Veio uma teco-teco Quanto que vale essa teco-teco? Vale... Ó, 1.21, beleza! Beleza, depois no final que a gente vai conseguir avaliar quanto de saldo que a gente ganhou, né, mano? Essa aqui dá quanto? Essa aqui também é um pouquinho boa, se depender, né? Beleza, 0.91, não foi tão ruim Fechou, vamos lá Mais uma, mais uma P250 flanking Ela é boa, mais ou menos, cara Boa! 1.21, 1.21, beleza Vamos ver se nós achamos uma caixa Eu vou abrir, galera, uma caixa extremamente cara 9.900, mano 9.900 É uma das... tem como a gente abrir a de 12.500? Tem como a gente abrir a... Mano, é a caixa mais cara que eu vou abrir de gold na minha história do K-Drop, velho 12.900, tem uma chance de vir uma skin legal A maioria das skins dá uma skin legal, tá vendo? Não tem coisa muito ruim, não Então eu vou tentar 3, 2, 1, toma Vamos lá, galera Se vir uma skin de 2 dólares já é lucro, né, mano? Vamos ver se vem... Beleza, eu acho que essa aí é carinha, viu? Eu acho 6 dólares, beleza Não foi ruim, não, mano Não foi ruim, não Deu pra... deu pra pegar um lucrinho aqui, mais ou menos, tá ligado? Não foi ruim, não 6 dólares Temos essa aqui de 600 Vamos abrir pra gente finalizar com essa de 600 E vamos ver quanto kit lucro que a gente ganhou Somente dessas aberturas Nossa, se vir essa Hyper Beast a gente vai ficar lindo, né? Vamos lá pro nosso perfil E vamos ver aqui 18 dólares totalmente de graça, rapaziada De graça, galera Tipo assim, você pode dar mais sorte que eu, entendeu? De pegar um item melhor Coisa do tipo assim Eu dei um pouco de azar Mas vocês podem tentar dar sorte aí Tem o upgrade também, ó Acabei de ganhar mais 2 doll aqui Fechou Vou pôr todas essas skins mais baratinhas aqui, ó No 2x, mano 2x Só que o 2x vai ser com Triângulo Mode Vamos ver se vai dar Profit Vamos ver Vamos ver Beleza, rapaziada Deu Profit demais, mano God, pegamos uma Decimator E aqui eu só tenho skins mais caras, galera Eu vou tentar um 10x com essa aqui Só pra gente ver se a gente imita mesmo Na maior parada 5-dimensional Ciclo Mode 3, 2, 1 E vamos lá Hum... Não foi dessa vez Foi um negócio que eu quis arriscar Não precisa você ficar arriscando desta forma, tá, rapaziada? 5x Vou arriscar Mais uma vez Não precisava Eu estaria saindo com mais ou menos 25 dólares Mas quem sabe, né, mano? Ai, quase, rapaziada Tudo bem, mano Tudo bem Eu poderia ter saído com quase 30 dólares Mas voltei Estaca zero de 18 Galera Pelo vídeo Eu vou tentar fazer um upgrade, mano Pelo vídeo Eu vou tentar fazer um upgrade, guys Pelo vídeo Eu vou tentar fazer um upgrade 3, 2, 1 Foi Vai, 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 vai Ai, nossa, mano Ripamos nossa brincadeira, véi Ripemos nossa brincadeira Poderia retirar Poderia ter retirado Não retirei Mas fui ganancioso um pouco Mas depois a gente vai recuperar com o saldo que a gente tem aqui depositado, tá bom? Mas como vocês podem ver, galera Dá pra ganhar skins de graça O upgrade é muito bom Apesar que nós perdeu Mas é muito bom o upgrade daqui Porque a chance de vir uma skin top é grande Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso vocês gostarem, deixem o like Se inscrevam no canal Ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho